Gente, muito bom estar com vocês. Quero fazer a chamada para esse evento nosso, do dia 30 de outubro, um webinar sobre a questão do carbono, das métricas, porque o Brasil não pode se sujeitar nas negociações internacionais às métricas que o IPCC está sugerindo, porque as métricas de país tropical são diferentes. E vocês vão perceber no nosso webinar que, por exemplo, o caso do gado e da soja, muda completamente se as métricas foram aplicadas de maneira correta. Então é necessário criar um fórum internacional e essa discussão é fundamental para as nossas exportações. Obrigado.